Olá, professores e professoras! É um prazer estar aqui com vocês novamente. Sejam bem-vindos! Hoje vamos conversar sobre um elemento do ambiente virtual que vocês vão encontrar em diferentes recursos e situações. Esse elemento é a caixa de edição de texto. Ela nos permite fazer diferentes tipos de edição de texto, que pode ser enviado com uma resposta em um fórum de diálogo ou com uma mensagem a determinado estudante. Bom, este é um exemplo da caixa de edição de texto. Observem que ela é composta de duas áreas. A área superior permitirá a edição do texto. O local de escrita fica na área inferior. Na área do campo de digitação, podemos escrever o texto que será inserido no fórum, na mensagem ou no perfil, por exemplo. A partir de agora, vamos detalhar cada um dos botões da área superior. E vocês virão no campo de digitação do texto quais alterações vão acontecer no texto digitado. Agora temos um texto digitado em nossa caixa de texto. Ele fala sobre o processo seletivo para o ingresso nos cursos de graduação da UAB-UNB. Vamos então selecionar todo o texto digitado e modificar a fonte, ou seja, modificar a letra com a qual o texto está escrito. Para alterarmos a fonte, vamos na área superior e clicar no primeiro botão superior da esquerda para a direita. Neste campo, estão escritas as palavras FAMÍLIA DA FONTE. Vamos clicar nele e selecionar a fonte Geórgia. Veja que o texto agora mudou para uma letra com serifa. Agora, queremos alterar o tamanho da palavra VESTIBULAR. Primeiro, selecionamos a palavra e depois clicamos no segundo botão chamado TAMANHO DA FONTE. Então, selecionamos o tamanho 5, 18 pontos. No terceiro botão, FORMATAÇÃO, podemos mudar a formatação do texto para algumas opções já pré-definidas. Atualmente, nosso texto está com a formatação parágrafo, mas podemos mudar as formatações para endereço, pré-formatado, título 1 a 6. Para fazer a alteração, basta você selecionar o texto digitado e escolher uma dessas opções. Selecionamos nosso texto e mudamos para endereço. Observem que o texto ficou todo em itálico. Ao lado direito do botão FORMATAÇÃO, tem os dois outros botões. Um para desfazer a última ação feita e o outro para refazer a ação desfeita. O botão com a seta para a esquerda é o DESFAZER, ou seja, ele desfaz a última ação realizada. Já o botão com a seta para a direita é o REFAZER, ou seja, ele refaz a última ação desfeita. Vamos desfazer nossa última ação feita, que foi a modificação da formatação de nosso texto. Vamos então desfazer essa ação e nosso texto vai passar a ter a formatação anterior dele. Com os dois próximos botões, podemos localizar palavras em nosso texto e até substituí-las por outras de uma única vez. Com o botão que parece um binóculo, podemos localizar palavras, e com o botão ao lado, podemos localizar e substituir palavras. Vamos agora para a segunda linha de botões de edição de nosso texto. Da esquerda para a direita, temos os botões NEGRITO, ITÁLICO e SUBLINHADO. Vamos aplicar todos esses efeitos no conjunto de palavras UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Selecionamos as palavras desejadas e depois vamos clicar no botão N para inserir o negrito, no botão I para inserir o itálico e no botão U para inserir o sublinhado. Testaremos o botão RISCADO. É representado pelas letras ABC, riscadas ao meio. Selecionaremos a palavra CESP para aplicar o riscado e depois clicamos no botão RISCADO. Agora, vamos fazer algumas alterações na palavra UAB. Selecionaremos a letra U e aplicaremos o subscrito. Depois, selecionamos a letra B e aplicaremos o sobrescrito. Vejam como ficou! No próximo conjunto de botões, podemos alterar o alinhamento do texto. Primeiramente, vamos centralizar o texto. Para isso, selecionamos todo o texto e clicamos no botão CENTRALIZAR. Agora, vamos alinhar o texto à direita. Para isso, selecionamos todo o texto e clicamos no botão ALINHAR à direita. Alinharemos o texto à esquerda. Para isso, selecionamos todo o texto e clicamos no botão ALINHAR à esquerda. Os quatro botões seguintes são botões para podermos fazer a limpeza do código de um texto copiado de um site da internet ou mesmo de um arquivo Word ou do LibreOffice, por exemplo. Os textos para serem mostrados na sua sala de aula virtual possuem alguns códigos de programação por trás. Não entraremos nesses detalhes de programação e códigos. Mas o que é importante dizer é que, às vezes, quando copiamos um texto de algum site ou de um programa de edição de texto, como Word ou Writer, ele vem com esses códigos e podem não aparecer com a formatação que você deseja. Então, se houver algum problema desse tipo, esses botões servem para limpar esse código que vem por trás. E depois da limpeza, vocês podem fazer as edições e configurações de seu texto da forma que desejarem. Faremos uma breve apresentação desses botões. O primeiro botão, que parece com um pincel, é para limpar código incorreto. O segundo botão, que parece uma borracha branca, é para remover a formatação. O terceiro botão, com o desenho de uma prancheta com o T preto, é para colar o texto copiado como um texto plano, ou seja, sem nenhuma formatação ou código por trás. O quarto botão, com o desenho de uma prancheta com a letra W azul, é para colar o texto que tenha sido copiado do Word. Agora vamos para os botões que usamos para mudar as cores do texto. Com o primeiro deles, vocês podem modificar a cor do texto. Nós selecionamos a palavra vestibular e clicamos no botão de selecionar a cor do texto e selecionamos a cor vermelha. Veja como ficou. Mudaremos a cor do fundo das palavras processo seletivo. Vamos marcá-las de amarelo. É a nossa caneta de marcar texto virtual. Selecionamos as palavras processo seletivo e clicamos no botão para selecionar cor do fundo e selecionamos a cor amarelo. Está pronto! Agora vamos para a última linha de botões da caixa de texto. Com o primeiro botão, da esquerda para a direita, transformamos nosso texto em uma lista com marcadores. Então, selecionamos o texto que queremos transformar em lista e clicamos no botão inserir, remover, lista com marcadores. Com o segundo botão, transformamos nosso texto em uma lista numerada. Então, selecionamos o texto que queremos transformar em lista e clicamos no botão inserir, remover, lista numerada. Para continuarmos a mostrar os demais botões, vamos remover a lista numerada de nosso texto. Selecionamos o texto e clicamos novamente no botão inserir, remover, lista numerada. Nos dois botões seguintes, trabalhamos com o recuo do texto para a direita ou para a esquerda. Para recuá-lo para a direita, selecionamos o texto e clicamos no botão indentar. Agora vamos diminuir o recuo criado, recuando o texto para a esquerda. Selecionamos o texto e cliquemos no botão diminuir o recuo. Agora, vocês sabem como transformar uma palavra do texto em um link para o site? É o que vamos fazer a seguir. Transformaremos a palavra UAB-UNB em um link para o site. Ou seja, as pessoas que vão ler seu texto podem clicar na palavra e acessar diretamente o site da instituição. Para isso, vá até o site desejado e copie o endereço do site, ou seja, a URL. Vamos até o site da UAB-UNB e copiaremos o endereço www.ead.unb.br Retornamos à caixa de edição de texto. Selecionamos a palavra UAB-UNB e clicamos no botão inserir e editar link, que se parece com um elo de corrente. Uma janela se abrirá com vários campos a serem preenchidos. No campo URL do link, escreva ou cole o link do site. No campo ALVO, selecione a opção abrir uma nova janela. No campo TÍTULO, escreva o nome do site. Depois, clique no botão inserir. Pronto! Seu link está criado. O botão ao lado do botão inserir link é o botão de remover o link, que se parece com um elo quebrado. Caso vocês desejem remover o link criado, basta selecionar o texto e clicar no botão remover link. O último botão sobre o qual iremos falar é o botão de inserir e editar imagem. Após clicar nele, acessamos algumas telas e passos para inserirmos uma imagem no texto. Em nosso caso, inserimos uma imagem que estava no computador relacionada ao vestibular da UAB-UNB. Como vocês podem perceber, temos muitos recursos para editar um texto. Por meio deles, podemos dar mais cor, mais vida aos textos que escrevemos. Mas cuidado para não exagerar e acabar dificultando a leitura. Por aqui, finalizamos este encontro. Aproveitem para testar cada um desses botões e deixar os seus textos com a formatação que desejarem. Até o próximo encontro! Aproveitem para testar cada um dos botões e deixar os seus textos com a formatação. Aproveitem para testar cada um dos botões e deixar os seus textos com a formatação. Aproveitem para testar cada um dos botões e deixar os seus textos com a formatação.